Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um tour lá na chacra. Estou arrumando minhas coisas aqui, a roda d'água, a bomba rosário. Vou colocar no carro e vamos partir o chacra. Tá bom? Vocês estão convidados aí? Então daqui a pouco estamos indo para lá fazer um tour lá. Então roda a vinheta e vamos viajar, vamos acelerar. Bom, vamos lá então pessoal. Começar o tour aqui, tem esse pezinho aqui de mexerica. Olha que bonitinho. Eu coloquei aquele dispositivo lá para evitar que as formigas cortadeiras venham no pé. Vou mostrar aqui também, tem um pé de graviola. Esse aqui é nosso pezinho de graviola. Hoje está meio feinho, mas é época do ano, está frio. É inverno, mas no verão ele fica bonito. Primavera, né? Que belezinha. Essa aqui é a nossa primavera. Tá? Logo mais, olha lá. Vai estar carregadinha aí de folhinha. Fica bonita pra caramba, né? Esse daqui também é um pé de, eu não sei o que que é. Se alguém tiver conhecimento, está aí já há muitos anos aí já. Tá? Vamos aqui na... Esse daqui é um pezinho de jabuticaba. Também precisa dar um tratinho nele, que ele está meio feinho. É que é inverno, né pessoal? Inverno é... Essas... A gente vai jogar, acho que calcário, né? Pra corrigir um pouco... A acidez do solo aí. Tá? Acho que acredito que vai resolver. Vamos pra outra parte aqui. A cachorrada aqui. Niki. Aí. Dá um oi aí. Vamos lá. E o Max? Vem Max. Vem. Aí tem a outra parte ali, ó. Não briga não, hein? Vamos aqui, ó. Aí um pezinho de limão. Esse pezinho de limão está forrado aí. Os vizinhos. Vem com sacola aqui pra retirar, pessoal. Que é muito limão. Né? Ele está até caído pra cá, ó. Tem muito limão aqui. Vem. Pois é, Maria. Estou filmando aqui. Estou filmando, mostrando pro pessoal aqui. Aqui, ó. A Maria que ajuda a cuidar aí da... Das plantas aí. Tá? Mas está aí, tá? Ó. Tá na ponta, ó. Dá pra ver que está nascendo novas aí. Ó. Vai encher de limão de novo. Carregar de novo, né? Ok. Vamos vindo aqui. Tem o nosso abacate. Pé de abacate. Gente, ainda tem uns abacates ainda no pé ainda. Que eu preciso colher, né? Ó lá, ó. Está cheio de abacatinho aí. Olha que maravilha, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu estou contra a luz. Deixa eu ver se eu filmo aqui, ó. Tem uns abacates lá. Dá pra ver, né? Ó lá. Cheio de abacatinho aí. E é gostoso. Aquele abacate manteiga, né? Tá? Aí vamos agora pra baixo. Vamos descer. Vamos indo, vamos indo. Isso aqui é uma outra visão do lago. É o nosso lagão aí, bonito. Parece que tem um tucano por aqui. Se ele der as caras aqui, eu mostro ele aí. Eles estão vindo por causa do abacate lá, ó. Tem um abacateiro lá. Eles vêm, né? Pra comer o abacate. É a coisa mais linda, pessoal. Aqui é uma paz só, né? Desliguei agora a bomba da piscina. Tava um barulho lá e... Bem, aqui é outro pé. Num pomarzinho aqui. Tem outro pézinho de mexerica. Que eu cultivo desde da semente, tá? Aí. Tá plantado aí. Ó o cachorrinho tá vindo aí também. Acompanhar aí. Dá um oi aí. Isso aí. Não, vai pra lá, vai pra lá. Ela já vem outro também. Aí. Tem uns abacaxis aí, ó. Dois pés de abacaxi que foi plantado. Esse daqui, pessoal, ó. É um outro pézinho de mexerica. Que eu coloquei, lembra? Coloquei aquele... Proteção. Aquela proteção pras formigas cortadeiras não atacar mais o pé. E funcionou bem, ó. Tá bem antigo aí, ó. As folhinhas estão... Tá que tá uma beleza aí, ó. Tá? Então... Funcionou bem aí, ó. E o pezinho tá crescendo. Tá? Tá ficando bonito. Isso aqui é o nosso campinho, né? Jogar uma bolinha aí, de vez em quando. Jogar uma peladinha, né? Isso aí. Tá bem cuidadinho o campinho. Só abacateiro. Pena que hoje não... Tá de manhã, né, pessoal? Ainda não tem os tucanos aqui. Mas normalmente à tarde eles vêm. Pra comer abacate aqui, ó. Então a gente deixa sempre uns no pé aí pra eles... Vem comer os abacatinhos deles aí. Vários abacatinhos aí. Alguns a gente pega pra comer, né? E outros a gente deixa pros tucanos aí... Fazer a festa. É uma beleza, né? Aí, ó. Aqui tem um pouquinho de confrei. Isso aqui é bom pra inflamação, né? O pessoal antigo que diz aí. Tá um pouquinho judiadinho, mas tá aí. Aqui tem uma... Outro pezinho aqui de mexerica, ó. Foi plantado. A Maria aqui plantou pra gente aí. Tá bonitinho aí, ó. Crescendo. Né? E aqui, ó. Tem as nossas bananeiras lá no fundo. Tá? Olha lá. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tem até umas bananas aí, ó. Uns cachinhos, ó. Olha lá. Só que essa banana pega muita sombra, né? Acho que... E as bananas também são pequenas. Não sei se eu vou... Depois eu vou plantar uma outra espécie. De bananeira. Pra substituir essas daqui. Bem, continuando o tour aqui. Próximo das bananeiras. Tem um pé de cambucir. Isso daqui é uma árvore de cambucir. Tá? Quando dá também carrega. Fica... Fica cheio de cambucir, né pessoal? Essa daqui é uma árvore cerejeira. Tá? Isso aqui tá um pouco velha. Essa daqui faz uns dois ou três anos que não dá mais, né? Aqui tá a nossa roda d'água. Ela tá desmontada, né? Aqui, ó. Transportei ela no meu carro mesmo. Ela tava montada em casa, mas tive que desmontar. Né? Daqui a pouco... Uma outra oportunidade. Vou mostrar pra vocês. Ela é instalada. Eu quero instalar aqui nessa... Esse riacho aqui, pessoal. Tem um riacho aqui. Corre bastante água. É água bem limpa. Eu tava... Houve uma limpeza aqui desse riachinho, né? Até pedi pra preservar essa... Uma palmeirinha, pessoal. Cresceu aqui dentro do riacho. Que legal, hein? Olha lá. Eu pedi pra preservar aí, né pessoal? Ela tá aí, bonitinha aí. Bem, então é aqui que eu vou instalar a roda d'água. Uma roda d'água movida pela correnteza. Né, pessoal? Desse riachinho aqui. Ela vai... É... Vai funcionar aí uma bomba rosária. Tá? Que vai jogar água... Lá aqui desse riacho, lá pro nosso laguinho. Lá pra melhorar a oxigenação dos peixes lá. Tem bastante peixe lá e... E a alimentação de água é pouca. Né? Acredito eu que com... O crescimento do cardume aí, pode faltar oxigênio pra eles aí, né? Então é daqui que eu vou... Colocar uma... A nossa roda d'água pra... É... Não ter gasto, né? De energia elétrica pra... Bombear essa água aí. Aqui tem um... Uma goiabeira. Tá no inverno, mas ela tá... Tá bonitinha. Logo a gente vai dar um tratinho nela também, ó. Isso aqui forra de goiaba, né, pessoal? Aí. Dá pra dar uma... Olhadinha no pé de goiaba. Aqui tem uns pezinhos de café, ó. Então... Maria que tá cultivando aí. Logo mais ela vai plantar lá. Vai plantar, gente. No local, é... Vai ficar bom. Aí tem vários aí. Várias mudinhas bonitas aí de café. Esse café você trouxe lá de Garça, né, Maria? Vem lá de Garça, perto de... De onde? Perto de Bauru. Pra quem é da região aí, ó. O cafezinho vem de lá. Tá.